O Pedro estava se achando o melhor da partida por ter roubado bolas importantes e algumas vezes ter deixado o Bruno Henrique em condições de fazer o gol. Quando Rogério Senna decidiu tirar o atacante para colocar o Rodrigo Muniz, Pedro ficou extremamente irritado. Não cumprimentou o Rodrigo e saiu chutando tudo o que viu pela frente. O Pedro demonstrou uma grande insatisfação ao ser substituído. Qual sua opinião sobre a atitude do jogador? Fico triste. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Pedro, eu acho que também, e não é muito da característica do Pedro, o Pedro é um bom menino, sabe? Ele é muito bom garoto. Eu acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele. Eu prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Você vê que ele voltou de Covid, o Muniz fez dois gols no jogo passado, ele teve a oportunidade de começar jogando. Não acho uma atitude correta, sabe? Acho feio. Mas eu entendo que a cabeça dele possa estar embaralhada um pouco com essa convocação, não poder ir para a seleção, estar no Flamengo, jogando pelo Flamengo. Olá, meu nome é Pedro Fleick e eu sou o criador do Chamuvar. Se inscrevam aí. Valeu.